Olá, bom dia, tchau, meu povo cigano. Bom dia para todos os meus amores aqui do YouTube. Hoje eu quero apresentar para vocês o Linton Canal que modificou muito a minha vida. É o Linton Canal do Frank Menezes, né? O Frank é da Magia do Ser. Muitos de vocês conhecem o Frank ainda do Brasil, quando ele atuava na televisão brasileira. Mas ele já mora há algum tempo no Algarve com a esposa e com o filho. E hoje não atua mais. Hoje ele se dedica única e exclusivamente à espiritualidade. O Frank foi uma pessoa assim, que me deu muita força quando comecei o canal. Ele foi uma das primeiras pessoas também que me ligou e disse Ah, Cristal, faça assim, faça assado. Foi uma pessoa fantástica nas decisões que eu tomei. Me deu muita... Ele tem uma energia fantástica. Ele é o puro. Ele é pura luz. Basta olhar para o Frank, você não enxerga o homem, você enxerga a energia que ele é, a pureza, aquela coisa gostosa que ele passa. Foi com ele que eu aprendi a prática do roupo no pono. Foi com ele que eu fiz a Magia do Ser, os 21 dias da Magia do Ser. Foi com ele que eu me perdi de bicicleta no Algarve. Quer dizer, eu não estava lá com ele, mas o vídeo foi fantástico. Vocês vão chegar lá. Passe no canal do Frank. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Aliás, eu vou deixar o link direto do primeiro dia do roupo no pono. O primeiro dia dos 21 dias do Eu Sinto Muito, Me Perdoe, Eu Te Amo. Gratidão. Aí depois vocês vão todos os dias seguindo até chegar ao 21. Vocês vão ver o quanto o Frank ajuda vocês a transformarem a vida de vocês, tá? E hoje aqui no canal nós vamos fazer os três montinhos. Vamos descobrir, deixa eu ver, como está o ser amado com relação a nós. Como está o nosso ser amado com relação a nós? Quais os sentimentos do momento, o que ele quer, o que ele deseja, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os likes que vocês me dão. A cada inscrição, eu vibro a cada inscrição. Cada vez que eu vejo lá mais um inscrito, mais dez inscritos, eu fico muito feliz. E peço pra vocês o presente, por favor. Indiquem meu canal, tá? Sempre tem alguém precisando, alguém querendo, alguém que goste. E com relação às consultas particulares, as pessoas que fazem as consultas comigo sabem que a minha consulta não é só uma consulta. A minha consulta acaba se transformando em algo mais. Eu sempre dou dicas, porque eu sou parapsicóloga e meu trabalho também é ajudar a pessoa. Não é só ler as cartas e blá, 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 tchau. Não, eu não faço isso. Eu ajudo, eu indico, eu, né? E até outro dia alguém disse, Cristal, você não fica preocupado, você indica canal dos teus concorrentes. Eu falo, não tenho concorrentes, eu tenho colegas. E eu todos os dias falo do canal de alguém aqui. São tantas as pessoas que eu aprendi a amar. E são vários os canais que eu sigo. E eu vou estar, eu sempre vou estar falando de canais de pessoas que me são muito caras, né? Pessoas que fazem, que eu acho assim, o trabalho que fazem muito sério, assim como eu levo meu trabalho a sério. Entende? E, então, hoje, vamos lá? Vamos descobrir juntos aqui como está o ser amado com relação a nós, né? Opa, não caia, por favor. Eu sou péssima em tecnologia, não é minha praia, viu? Nós vamos pegar os três montinhos enquanto eu faço a minha oração. Peço que vocês façam a prece de vocês, para que eu possa fazer a escolha do montinho certo, tá? E que lá tenha uma resposta para todos vocês. Nós vamos pegar para o montinho número um esse Lenormand dourado, tá? Vou marcar ele com o coraçãozinho branco. O nosso fofoqueirinho, né? Com a conchinha. E o Lenormand dos Anjos com a canela em pau. Eu vou estar usando, para cada um deles, vou estar usando uma mensagem. No final, vou estar dando uma mensagem para vocês do Sopro do Amor, ok? Opa, tchau! Vamos lá? Enquanto vocês decidem, eu faço a minha oração. Deus Pai Todo-Poderoso, permita-me, mais uma vez, a clarividência que eu posso interpretar de forma clara e transparente, que da minha boca saem apenas verdades daquilo e aquilo que as pessoas estejam precisando ouvir. Senhor, abençoe-me. Abençoe a todos nós, Senhor. E ao povo cigano, eu peço que coloquem em minhas mãos a escolha certa das cartas e que permitam que me ajudem na interpretação, que não me deixem falhar com meus consulentes. Eu vou separar o montinho de número 2 e número 3 e vou começar com a interpretação do montinho de número 1, tá? Para quem escolheu o montinho de número 1. Então, eu vou fazer o montinho de número 1. Então, eu vou fazer o montinho de número 1. Como está o ser amado com relação a nós? Olha só, essa jogada aqui, ela se abre para mim, mostrando pessoas que começaram, que entraram nesse jogo com vontade de brincar com sentimentos alheios. Não em todos os casos, mas muitos casos, tá? O ser amado, de repente, quando começou a sair com vocês, vocês não eram, assim, tão prioridade para eles, né? Tudo começou como um jogo de sedução, olha a carta da cobra aqui, atração física, paixão. Só que daí as coisas foram se transformando, essa pessoa foi percebendo a diferença, tá? As coisas que foram, as mudanças foram surgindo, o relacionamento foi se desenvolvendo, foi crescendo, o carinho, a amizade, aquela necessidade de estar com o outro também foi aumentando, né? E foi chegando um determinado momento que essa pessoa começou a cair na real, ela se sente bastante, às vezes um pouco sufocada, um pouco preocupada com esse sentimento que acabou se transformando num grande amor, tá? Essa pessoa, ela se sente bastante confusa, porque ela, ela mesmo não entende o que aconteceu. Essa pessoa, de repente, era uma pessoa que não estava preocupada com aquele momento. Tudo não passava de um jogo de sedução, não é verdade? Talvez nem para todos seja a mesma situação, para alguns talvez seja apenas algo assim que diz, eu vou, eu vou experimentar algo novo, é diferente e não custa, né? Só que aí, aí a vida, de forma surpreendente, fez com que essa pessoa ficasse ligada, ficasse, se apaixonasse. E hoje, essa pessoa tem um medo enorme de perder vocês. Então, eu vejo que, com relação a essa situação de número um, quem escolheu a situação, o coraçãozinho, como está esse ser amado de vocês com relação a vocês, essa pessoa tem medo de perder vocês, tá? Aqui não importa se você é solteiro, namorado, casado, tico-tico no fubá, triângulo, ficante, crush, não faz diferença. A pessoa, se teve momentos, se teve algo, ela acabou se apaixonando por vocês e tem muito medo do rumo que as coisas estão tomando, ok? Vamos ver a mensagem do amor para vocês. Nossa, casa perfeitamente. Havete livros de cannes. Vaneuvi percine met livet de boon, perandert uns livros for altait. Dê uma oportunidade para o amor. Quando nós começamos a amar, a vida se muda para sempre, a vida muda em nós para sempre, algo em nossa vida muda para sempre. Às vezes, a tradução é meio estranha, né? Mas o holandês é uma língua bastante diferente da brasileira, do português, né? Então, aqui diz, dê uma oportunidade para o amor. Se esse amor veio para a tua vida, ele veio para modificar a tua vida, veio para transformar a tua vida, ok? Essa é a interpretação do montinho de número um. Sentimento bastante de medo que eu sinto nas pessoas que escolheram esse montinho, né? Quer dizer, o ser amado com relação a vocês, eu acho que um medo dos sentimentos, um medo do turbilhão, de sentimentos que acabou acontecendo aí. Agora nós vamos à interpretação do montinho de número dois. Ops, meu povo cigano, ajuda-nos na clarividência, na interpretação das cartas de montinho número dois, ok? Deixa eu tirar esse aqui. Como está o ser amado, o sentimento do ser amado, o ser amado com relação a vocês, tá? Ontem, uma pessoa disse, ah, você só faltou, você não falou dos solteiros. Gente, vocês adaptem a situação de vocês, né? Porque são montinhos, é uma leitura generalizada, cada um sabe da sua situação. Então, tenta interpretar da tua forma, né? Para você, se você é noiva, se você é namorada, enfim, não é difícil, né? Vamos lá, eu vou... Interpretação do montinho número dois. Nossa, esse povo tá muito sofrido, o que é isso? Eu acho que estão precisando fazer, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Porque tá lá sofrida a coisa por aí, tudo. Esse aqui, então, que já vem como alma gêmeas, ah, meu Deus do céu. Aqui eu mostro, o amado de vocês, aqui eu vejo o amado, o amado de vocês, vocês adaptem, né? Seu homem ou mulher. Querendo estar mais com você, querendo transformar esse relacionamento, tá? Me parece que essa pessoa aqui é bastante ciumenta, tá? E percebeu que não quer ficar só... Não tô andando, né? Quer dar uma mudada de status nessa situação. Se você é só um crush, passar a namorado... Aqui eu vejo subindo o status na relação, tá? Se você é namorado, de repente fica noivo, se é noivo, de repente um pedido, sei lá, né? A coisa... Ou ser amado querendo subir o status da relação de vocês. Essa pessoa, ela vai dizer, ela vai entrar em contato com vocês. E vocês vão perceber o quanto essa pessoa está sofrendo longe de vocês. E se vocês estão juntos, vocês também vão perceber que às vezes a gente está com alguém, mas a gente sofre, parece que é um amor que sufoca, que machuca. E é assim que esse ser amado, de certa forma, está se sentindo. Por causa desses ciúmes dele, tá? Essa insegurança dele ou dela, tá? Então, eu vejo bastante encontros. Aliás, eu vejo não só bastante encontros, como eu vejo encontros de almas aqui, tá? Porque olha a carta da espiritualidade nos mostrando isso, tá? E como eu disse, aqui nesse mês de junho, vai rolar muita aliança, vai ter muito... As coisas tendem a melhorar aqui, tá? Aí você vai dizer, mas não tem ninguém. Então, de repente alguém está vindo para você. Se você diz, ah, mas ele me largou, ele está pensando em voltar. Deixem de ser negativos. Pense sempre no melhor, tá? Façam o roupo no pono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Projetem, se não melhor e nunca no pior. Eu, às vezes, como todo mundo sabe, eu não trabalho com magia, eu não trabalho com amarração, eu não trabalho com simpatia, eu apenas leio aqui no canal, eu apenas leio cartas e dou dicas, tá? Mas eu indico a Sara Zá muito e também o Pai Henrique, para quem realmente quer fazer uma magia, um adoçamento, eu não faço, mas eu posto os canais que são mais sérios que fazem, tá? E eu vejo as pessoas depois dizendo, ah, mas eu fiz já faz quase uma semana e ele ainda não veio me procurar. Olha o que você diz, ele ainda não veio me procurar. Você está se convencendo que ele ainda não veio te procurar? Você deve dizer assim, nossa, eu fiz um encantamento, fazem três semanas, ele já está chegando, eu já estou sentindo a energia dele próximo de mim. Aí a coisa vai mudar, totalmente diferente. Agora, enquanto vocês mesmo disserem para vocês que não vai funcionar, que ele se afastou, que isso, que aquele outro, perfeito. Vocês jogaram dinheiro fora ou fizeram uma simples, porque tudo que você vai fazer custa dinheiro, nem que seja para comprar uma maçã vermelha, né? Qualquer coisa custa dinheiro. Então, vocês mesmo estão desperdiçando aquilo que vocês investiram, tá? Aprendam a dizer, nossa, eu estou feliz, eu estou sentindo a energia dele vindo para mim, tá? Pense nisso, fica a dica. E aqui eu vejo vocês realmente felizes com essa nova visão desse relacionamento, tá? Vocês pensando muito em tudo isso e prontos para viver essa coisa linda, vinda pela espiritualidade, trazida pela espiritualidade para vocês, ok? Então, essa foi a interpretação do montinho de número dois. Vamos ver a mensagem, tá? Esqueça o passado, perdoe, viva o presente. Você não ganha nada vivendo o passado. Entenda que o importante é você viver o momento e projetar coisas boas para o futuro, tá? Tal qual dizia a leitura, igualzinha, me sai a mensagem, tá? E se houve desavenças no passado, não jogue na cara. Projete um futuro melhor. Agradeça. Agradeça de antemão e você será surpreendido, ok? Ops, tchau! Vamos à interpretação do montinho de número três. Para quem escolheu a canela em pau, o montinho de número três. Onde? Obrigada. Essa pessoa tá muito apaixonada. Essa pessoa sonha com vocês. É nas noites, é nas noites que a cabeça dela fica nas nuvens. Pensando em vocês o tempo inteiro. Querendo falar, sentindo falta, querendo estar junto. Nossa, cristal. Esse montinho de número três conta amor, conta paixão. Mas tem algumas dificuldades, como tudo na vida. Nada... Se não fosse... Aliás, se não fosse para vivermos em dificuldades, não estaríamos aqui. Se fôssemos apenas felicidade, apenas luz, prontos para... Né? Aí não estaríamos mais aqui. Olha só. O que mostra o montinho de número três. Eu acho que vocês estão vendo bem as cartas, né? Eu vou baixar um pouquinho mais a câmera, porque essas cartas são bem maiores. Me mostra o jogo abrindo com a carta do amor. O cavaleiro do amor trazendo esse amor até vocês, tá? A lua mostrando os sonhos noturnos, as vontades. Aquele romantismo, aquela vontade de estar junto, de dizer para vocês. Olha os pensamentos totalmente, né? Voltados para vocês. Que coisa linda. Mesmo que essa pessoa não esteja com vocês. Digamos que tenha sido... Tem aí uma pausa, uma pausa no relacionamento, um... Ou um final, ou... Eu não vejo nenhum corte aqui, né? As pessoas que escolheram esse montinho, a grande maioria está bem, está com amor. Mas tem algumas dificuldades aí, né? Essa pessoa pensa, ela quer estar, ela quer conversar, ela quer falar, ela sente necessidade. Porque tudo que ela quer é uma aliança com vocês. Essa pessoa tem uma atração física fantástica, louca. Aqui, Jesus amado, cuidado para não deixar um balde de gasolina por perto, porque o fogo pega mesmo, hein? Estou até vendo a fumaça aqui, é do meu incenso, mas o bicho aqui pega, viu? Olha aqui. Mas aqui não é só atração física, é uma grande atração de almas. Eu vejo a carta do chicote fechando aqui com amor. O grande amor, mas também a atração de almas, atração de vidas passadas, tá? Eu vejo como reencontro também. Aqui eu vejo que muitos já passaram, outros ainda vão passar por uma dificuldade de relacionamento, tá? Não importa o status do teu relacionamento, se você é namorado, crescido, casado, solteiro, amante, enfim. A pessoa que vocês trouxeram para a mesa, pensa dessa forma para vocês. Para muitos vai parecer que vocês estão separados. Ou que vivem por momentos difíceis, ou que estão passando por uma situação, ou que vai passar. Para muitos ainda vão passar por uma situação aqui de turbulência, né? Só que não se preocupe. A carta da cruz mostra o reinício. Assim como foi com Jesus a ressurreição, assim estará voltando esse amor para vocês, tá? A carta do chicote me mostra não só a atração das almas, mas também me mostra o sofrimento por muitas vezes aquelas chicoteadas, sabe? Aquele amor que arde, aquele amor que dói. Mas é um amor muito forte aqui, tá? Então essa foi a interpretação do montinho número 13. Vamos ver a mensagem. Apoie seu amor. Mostre para ele que você o apoia, que você está aqui para ele. Nos momentos difíceis, entenda e perdoe, tá? Não seja orgulhoso. Às vezes é necessário enviar uma mensagem ou algo parecido. Procure. Diga o quanto você ama. Isso é muito importante no relacionamento. Ai, mas eu não sei o que. Ele nunca diz que me ama. Não importa se ele não diz. Olhe nos olhos e diga que você ama, tá? Você não quer esse amor para você? Então coloque o orgulho no saco e converse com a pessoa. Antes que seja tarde, tá? Porque a carruagem passa, ok? Ops, tchau! Um lindo dia para todos vocês. Espero que vocês estejam todos felizes com os montinhos. Alguns menos, outros mais. Eu confesso que havia escolhido o número 3 e amei o meu montinho. Tchau! Vejo vocês num novo vídeo amanhã, se Deus quiser. Ops, tchau, Riu!